É magnífico. Olha só. Se estiver muito quente aqui, Sr. Dewey, é só dizer. Eu tenho a mania de deixar o ambiente muito quente. Olá, Srta. Chalmers. Minha nossa, o que foi que houve? Onde... Há quanto tempo está aqui? Bem, eu estava querendo tomar um café e não sabia que estava fechado.